Eu, você e... Micarla Pereira, direto de Criciúma, sul do estado, atualizando as informações da segurança pública lá da região. E o caso de um homem de 23 anos que é preso em flagrante após ter esfaqueado a própria avó lá em Orleans. É isso, Micarla, uma ótima noite, bom início de semana, informação ao vivo é contigo. É, Zanotto, é isso mesmo, é cada situação que a gente vê, né? Mas, enfim, vamos aos fatos dessa ocorrência policial que aconteceu lá na cidade de Orleans nesse domingo. Muito boa noite pra você e boa noite a todos ligados no Cidade de Alerta Santa Catarina. Olha, esse caso de Orleans aconteceu com esse jovem de 23 anos que esfaqueou a própria avó. Uma senhora de 63 anos de idade. Após a avó, né, essa senhora dar a entrada no hospital por meio de uma testemunha, né, que tentou defendê-la, a polícia militar soube, então, né, recebeu essa ocorrência e aí foi atender. Essa testemunha, Zanotto, né, pelo que relatou o boletim de ocorrência da polícia militar, que dá a entender que é um homem, né, então, esse homem foi atender essa senhora na residência, né, onde aconteceu. Esse neto, ele atingiu essa senhora com pelo menos 10 facadas. E essa testemunha viu o que estava acontecendo, foi até essa residência e, quando abriu a porta, já encontrou essa senhora caída no chão. E, por um acaso, né, até para tentar fugir dessa situação, esse jovem de 23 anos acabou atingindo a testemunha com duas facadas, que, segundo a testemunha, a faca já estava partida, digamos assim, né, já estava quebrada e, por isso, não o atingiu com tanta gravidade, que não foi, infelizmente, o caso dessa senhora que está hospitalizada em estado grave. E uma das facadas, é noto, atingiu o pescoço dela. Por isso, o tamanho da gravidade e da crueldade também desse crime, né. O jovem, inclusive, saiu caminhando dessa residência com o destino à cidade de São Lugero. E foi aí, né, por meio da ocorrência policial, os policiais conseguiram localizá-lo. Ele foi preso em flagrante e foi conduzido até a delegacia de polícia aqui da cidade de Criciúma. O jovem, né, disse que esfaqueou a avó pelos seguintes motivos, anoto. Disse que ela o havia chamado de bandido. E agora a policia, a policia, vai dar sequência a essa ocorrência, né, e a senhora de idade continua em estado grave no hospital. É, e não é um único caso. Recentemente, agora, não lembro se foi aqui Antônio Carlos, na Grande Florianópolis também, um senhor que morava sozinho, um idoso, se veio com a reportagem aqui na cidade, foi encontrado sem vida, aí depois a polícia investigou e descobriu que o autor do crime era o neto. Foi na casa do avô, o avô viu o neto, deixou ele entrar e também tirou a vida, como agora, nesse caso, essa senhora ainda se recuperando do hospital. Não dá pra acreditar muito no que ele fala não, hein, ô, Micaela. Claro que você tem informação do que a polícia passou, do que a polícia recebeu. Agora é motivo fútil, né, motivo fútil partir pra cima ainda da própria avó, né, e com isso vai dar uma cadeia pra ele, que é o mínimo que a gente espera.